Salve galera que acompanha o canal TruqueForce, veja a situação desse caminhoneiro da empresa Lurno Transportes, seu caminhão ficou enroscado em uma curva e o final infelizmente não foi dos melhores. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões Ó, levantou a roda Ó a situação minha, tava bom demais pra ser verdade Acabou com a minha vida, acabou com a minha vida Não tomei de sorte, não tomei de sorte Vou trazer a reta aí pra pelo menos apoiar ali em cima O canal vai comprar Eu sabia que ia acontecer isso, sabia